Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Otávio aqui da Mix Macro Ferraz Esterramentos Esse daqui eu vim apresentar pra vocês esse maçarico Esse é o maçarico pra 5 bicos Ele possui 5 bicos Então são 3 de refrigerações E mais os de solda Esse aqui é o maçarico, esse aqui é o bico Ourives É o número 1 Pra você aí derreter ouro, derreter prata Então ele chega a 1200 graus Os demais aqui ele vai estar chegando aí a 600 A 900 graus Esse número 2 Ele acompanha aqui a mangueira Que possui aí 1 metro de comprimento Os encaixes dele é o P2 Que é do botijãozinho de 2 quilos Então ele vai acompanhar a rosca Pra você colocar os maçaricos E aqui a rosca é padrão pra todos Então ele vem com 5 bicos Você pode estar comprando aí no Mercado Livre Vindo aqui na nossa loja Aqui na Mix Macro Ou procurando pelo site também Esse aqui é o maçarico 5 bicos O funcionamento dele é embutijão de GLP Tanto de 2 Agora se você tiver um adaptadorzinho de rosca Você pode estar usando ele no GLP de 13 quilos Aquele de cozinha né Ideal pra soldas e pra derretimento aí De ouro, de prata, de anéis De metais em gerais aí Com o bico número 1 Beijo E aí E aí Obrigado.